Salve, salve, família! Lela Pet na área pra dizer pra vocês que esse é um dos últimos vídeos onde o meu subito terremoto aparece, galera. Então, ajuda aí, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Acompanha aí essa baderninha top. Valeu! Olha esse bicho parceiro aqui, ó. Como é o nome dessa? Como é o nome dessa? Essa aí é Fred. Fred Guga. Cadê Doug a cara de raça, hein? O homem tá armado, o boy. O homem tá armado, pô. Teve uma. Teve uma coisa e saiu. Cadê ela, Doug? Cadê a tua, Doug? Cadê a tua, Doug? Isso aqui, ó, pessoal. É isso aqui. Eu vou ver. Tô rindo tanto. Tá um grito da pôr no pé do ouvido, mano. Vem aí, ó. Cibita ceguinha aí, ó. Do Tony é de Moribeca, né? Tony de Moribeca aí, ó. Cibita chegou aqui em ponte representando aí, ó. Cibita ficou com a cibita. Tô rindo, pô. Rindo tanto. Vem aí, ó, o garrinho... Pegou com a minha cibita. Não! Tem a cara de ovo ou não. Deveu o caramba, vai. A aí. Gairo lá tem, né? A Table da prima. É uma empresaITinha, ó. e aí e aí e esse beijo é tudo na e aí 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 Tony, mostra aí Tony, tá a galinha aí Tony? Deixa eu ver, os caras ficam me cobrando com as minhas galinhas de campeão, é tudo feio, a galinha dessa aqui ó, e essa plaquinha também ficou comitinha com só esse gol, aí ó, manda fazer, com as galinhas, só que essa é campeão, é tu? É só de campeão, tá ligado? Eu chego aí, casa eu lavo a galinha, tudo em capa e quase, tá ligado, bonita pra caralho, ela mora no voador, voador no lugar, eu ganhei uma galinha de agonato, se bitinha do RN, tá ligado? Só que ela é muito pesada, pô, muito pesada a minha, não Doga, aquela minha galera de novo tá ficando, tá confada minha galera, eu tô botado e eu mando pra tu lado, eu fui até ficou mandando pra cá, bem feito de mim, olha o que tu mandou fazer, mais duas fotos também, né? Só disso aí, mano, que ela depois que cê agarra com uma, ela quer soltar mais não, né? Essa é aquela que cruza da outra vez também, a mesma dele, Tony? É a mesma da outra vez? É, né? É raivada ela, né? É que raiva, mano, espanta não, Tony, não sei se é de boa, ela vai. É até com a eva dessa aí. É até com a eva da agulhada. Deixa eu prender ela um pouquinho aí, eu acho que é. Essa aí já sabe como é o proceder já, mano. Tá acostumada já. Se a mena não fosse perturbada, eu ia só pegar ela. E aí, tentando ele pra cantar, dá um grito, ó. E aí, essa espanta continua. Segundo rodo da ceguinha aí, ó. Agora o vídeo dele não vai ter rocheiro, Vilelo. Vai ter conteúdo no vídeo dessa semana aí. Pega um no pé, boy. Vai ter conteúdo nessa semana pro canal. Cadê a tua? Vai ter conteúdo. O vídeo da tua sai quando? Tem que sair hoje, né, meu vacilo? Tem que sair aí, né? Tem que estar doida da vida. Aí, a cebita desse menino aqui, ó. Parabéns! Tem demoral não pra dar a pegada, né? Olha lá, como ela tá assim. Ela pega mesmo, né, o pé, hein? Chegou aqui ó, criador aí viu papai, tá com a cibita aí ó, cibita minha aí ó, ela não tem nome não, como é que vai ser o nome dela, tu que vai colocar o nome dela Qualquer nome, eu vou fazer uma plaquinha pra ela, CR7, pronto, o nome dela agora é CR7, só tem que tirar esse negócio do pé dela aí, gente, isso aí tem futuro, isso aí tem futuro Pera aí Pera aí Você tem que doar um cibita, uma ave de qualidade, porque ele é o seu super fã Super fã, como é o nome dele? Como é o nome dele? Cauã é o nome dele, você tem que doar uma super ave pra ele viu, porque ele é o seu fã Vem aqui calma, fala com ele, fala com o seu ídolo Dá um cheiro na farinhada, dá um cheiro na farinhada que eu coloquei Vai, o menino é bem viu Aí você sabe manejando, sabe manejando Abadando ali, menino quer a gente Oi Tem futuro, tem futuro, agora esse aqui Eu vi a parada agora, guardei o meu Olha, na moral, tu nunca criou passarinho no free fire que tu inventou de jogar Tu só levava a capa E agora, na bola? Não, na bola tu é a bola, amigo Cadê ele? Tá com o pai tu, ó Eu tô com o tarremão, mas o tarremão tá... Tá chibado Tá aqui na galinha pequenininha, ele tá sendo falta da fêmea Aí, a Marro não tomou de alza é pan dele hoje, ó Desencosta um pouquinho, Marro, que ela vai Família é o cão É, família é o cão O cão não, ele foi que ensinou o cão Marro, é tão bonzinho mesmo Tem uma cibita dele, novinha, que ele só tava em cima Que eu ponhei, eu ponhei em mim e um cibitinho só tava em cima pra brigar E aí, é parceiro de lost Quem? Teu Quem? Malo É, pô, a gente boa Tem futuro, isso aí quando... Porque essa tem futuro é tua Esse aí tem futuro Puta, tu tá abrindo a porta e ela não quer ir Quando ela for, ela vai ter mais uma vez Deixa ele É, é Todo passarinho não quer ir, meu passando, hein Esse é o destino, esse é o destino não dizendo que ela vem Pô, ela é lá hoje Ei, Lennon, não é aquela família? Doun, não é aquela família? Ai, ó Aí, ó Aí, ó Xima ali, ó Tô aí, pô, essa cibita de cá tem pegada de mim É, é, pô, pega a muito cima Pô, aí Pô, aí Pô, aí Puxa ela do Caraí Aí, cibita de raro isso aí, ó Tô coida não, tô coida não, rai Tô não, eu quero que solta Tô coida não, tô coida não, tô coida não Tá coida não, tô coida ainda Então, pô, tem que tomar de confirmar de mim Porra, eu nunca vi uma cibita desse jeito Ali gosta, viu? Ali gosta É máquina, viu? Deu caralho, tá segurando ainda, mãe Pegada do caralho Pegada da de rirão, viu? Pode encostar a outra, que ela não faz isso, não Ela vai levar o dedo da outra pra casa Pode encostar a outra Qual é que tu vai me vender, Raris? Vai furar, vai furar aí Qual é que tu vai me vender, Raris? Vai aí, mamãe mandou eu escolher essa daqui Aqui, para a tua Eu te escondei Eu quero ver um vídeo hoje no canal de Lelo De 50 minutos Um vídeo hoje no canal, eu quero ver 50 minutos 50? 50, menos que isso, eu não vou deixar agora aqui não Eu vou fazer uma série no canal Eu vou fazer uma série no canal Eu vou fazer uma série no canal Ah, Lilo, tá roubado ali ali, ó Chega você, pai Não tá vindo, não, cogei Pegada da de rirão Vai para lá, Lilo, que essa bomba Tô cantando com a boca com o público fechado Aqui, não é comitiva do PT não Mas tem muito pobre comendo um pouco mortadela, papai E eu sou o primeiro Mortadela é uma porra, Guinho Mortadela é uma porra Papai, o bichiguento Com profiambre Ei, Duga Vai pegando aí, Duga Ô, Duga Olha para mim, Duga O bichiguento comprou Finhambra não Presunto, porra Que porra de mortadela, rapaz Ei, ei, ei Isso aí Ensina esse menino aqui Eu nunca fui, eu comei isso aqui Eu fico com alergia, porra Eu sacou mortadela, bicho Só podia ser esse menino rosadinho Dá mais um não, vi Esse menino meio rosado assim ó É bom, aqui, toma uma chefe Valeu, paim Chefe aí é doa, bicho Bora Alguém está faltando copa aí, gente Estou querendo caneco Cadê o caneco? Tem um bocado aqui ó Comprei um pacote de caneco aí já Aí tá certo, não cuida Deixa o like, se inscreve no canal Estamos junto Valeu, pai